que tal amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal galera desde já desde já o início do vídeo vou te falar se a gente vai conseguir até 18 passes de rede gratuita olha só eita né eita né primeiro que todo vamos explicar o evento aqui galera hoje a nyan te informou que neste dia 28 de fevereiro domingo próximo domingo das 11 horas da manhã até as 14 horas vamos ter um evento de reis olha um dia de reis muito muito bom em el qual em reis level 5 para aparecer os pássaros lendários lembrando articuno mortes e saddos olha os três ten no chá nem já liberado então caso você não tenha chá em ideias opa aproveita aproveita porque olha um dia muito muito bom dos três eu aconselharia você optar por artículo artículo para o pvp é muito muito bonito fica a dica galera fica dica que acontece durante essas três horas eles vão aparecer na reis level 5 praticamente em todos os ginásios olha só e a partir do dia 27 até o dia primeiro vamos ter uma caixinha gratuita com três passes de reis a distância olha galera três passes de reis a distância gratuitos aproveita aproveita e não para por isso porque durante essas três horas de vento a nyan te nos vai dar de graça olha de graça cinco passes gratuitos de reis olha para você ganar estes passes gratuitos você tem que ir até um ginásio girar uma pouca parada um fotodisco do ginásio e ele te vai dar o passe de reis lembrando que estes passes de reis gratuitos você não pode acumular eles você praticamente tem que pegar gastar e de novo vamos pegar o seguinte o máximo que você pode deixar na sua na sua bebe é um só passe então lastimosamente mas é assim e essa regras eu não sou que invento tudo bem que acontece se você fizer do jeito certo olha a sua galera a gente vai conseguir 15 passes de reis gratuitos e mais três da caixinha gratuita de reis a distância olha então completando 18 passes e o processo é um pouquinho complicado por isso não vou tentar explicar neste vídeo porque ficaria meio que complicado mas tenho certeza que segunda-feira vai ter um vídeo explicando certinho como você fazer desde já voy voy adiantando um dia antes no dia sábado no gaste o passe gratuito no gaste o passe gratuito do dia sábado porque se você gastar você vai perder já os cinco primeiros passes então guarde o passe de sábado para conseguir os 15 passes gratuitos e no vídeo de segunda vou detalhar certinho como você fazer mas desde já vou falando galera é um truque muito fácil e se você fizer do jeito certo você vai conseguir e sobre todo pode ficar tranquilo que zero risco de van eu sempre fiz esse truque e até agora ninguém tomou van dos que das pessoas que eu ajudei a fazer isso aqui iremos fazer live mostrando ao vivo como se faz para tirar algumas dúvidas então desde já convido vocês nessa live e não para por isso nesse evento porque olha só galera também vamos ter a volta do chefão giovanni olha eita né eita olha só durante esse dia vai ser liberada uma nova pesquisa do do time gol rocket e mandou que se você completar essa pesquisa mais ou menos na penúltima parte você gana um super radar rocket e com esse super radar rocket você consegue encontrar a giovanni e lutar contra ele e desde já a naiante nos fala que ele vai vir com um novo pokémon lendário eita né olha só nossa esse dia sem dúvida alguma vai ser muito muito bom e não para por aí olha só galera porque durante esse evento vamos ter uma meio que invasão do time gol rocket então o recluta do time gol rocket e seus valores vão aparecer com maior freqüência e algo que é extremadamente muito muito importante é que durante esse evento galera vamos conseguir tirar frustração dos pokémons sombrosos aproveitem só isso falo galera só isso falo aproveitem porque para quem não sabe o ataque frustração você não conseguir tirar nem sequer com um teme elite então olha só e durante este evento com um simples mt é carregado e você tira frustração olha só e o bom é que você depois de tirar frustração futuramente você pode evoluir o pokémon pode mudar o ataque e ele nunca mais vai ganhar esse frustração então galera uma dica muito mas muito boa aproveite porque você sabe que os pokémons sombrosos eita são 20% mais fortes olha ao que é lógico eles perdem 17% em defesa mas em alguns casos melhora muito muito bichinho e para o pvp eu me atreveria a falar que a grande maioria de pokémons sombrosos são muito muito melhor então galera só isso falo só isso falo aproveitem não deixem passar este evento porque é difícil é difícil e a naiante já explicou anteriormente que tirar o ataque frustração só vai ser uma vez a cada três meses por causa da da gol batalha então isso é só vamos ter esse esse evento de tirar frustração de aqui a três meses então mais uma vez galera aproveitem aproveitem então galera atentos aqui ao canal porque aqui vamos vamos explicar como é fazer o jeito certo para você ganhar esses 15 passes de rede gratuitos e mas três de lógico mas três de da caixinha gratuita completando 18 passes de rede olha aproveitem aproveitem já mudando de assunto galera hoje hoje na noite começa o tour de canto na ásia lembrando que na ásia você pode de lógico tem um fuso horário adiantado então aqui no canal vamos fazer uma live a partir das cinco horas da tarde vamos fazer nosso tour de canto de de nova zelanda vamos mostrar para vocês ao vivo o que esperar deste evento um evento que eu sei que é complicado muita gente a grande maioria não vai jogar não vai participar mas ainda assim aqui a gente eu quero mostrar para vocês e como está sendo este evento tomaram tomaram só tô 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 torcendo para que este evento não tenha muito 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 muitos muitos problemas como já eventos passados pagos danante já teve galera mas tomaram tomara que não tenha nada de isso porque eu acho que o evento poderia ser muito 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 bom então aguardo vocês na live aqui galera no youtube a partir das cinco horas da tarde galera esse foi o vídeo de hoje já sabe se você gostou deixa um like compartilha com seus amigos e se ainda não está inscrito no canal opa se inscreva e ativa o sininho das notificações e ativa o sininho das notificações